Cada vídeo, cada lugar lindo, lindo porque são diferentes as culturas e o povo da Itália. Estamos aqui. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E absurdo. Não perca os seguintes vídeos de Verona, Milão e Veneza, imagens espetaculares, lugares lindíssimos, são os vídeos que eu tenho para colocar ainda este mês no canal Açor.